Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, a alegria. Nos tempos atuais, a alegria parece estar em escassez no mundo, onde há espaço para tanto medo, preocupação, desânimo, ansiedade e depressão. Mas nosso Pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade. A felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo. Afinal, como está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 4, há tempo para chorar e tempo para rir, tempo para lamentar e tempo para dançar. Já a alegria, segundo a Bíblia, preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria. Em João capítulo 15, verso 5, Jesus diz Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto mencionado por ele inclui muita alegria. A Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz. A felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer. Deus quer que você experimente momentos felizes, mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional. Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la. As evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão, o contentamento, o otimismo, o senso de liberdade e outras atitudes positivas. Deus não espera que a todo momento estejamos felizes. Na verdade, existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem, mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão. Na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane. Em Mateus capítulo 26, verso 38, está escrito A tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas causas, doença, perda, desilusão, culpa, sofrimento, isolamento, entre outros. Mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria. Também compreendo que seja importante ressaltar, depressão não é falta de Deus. Querido irmão, caso esteja passando por isso, não se sinta culpado. Na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza. Entre eles estão Elias, Jó, Jeremias. Nosso Pai Celestial está conosco, mesmo nos momentos difíceis. E lembre que você não está sozinho. É sábio procurar ajuda, tanto de pastores e líderes, quanto de psicólogos e médicos. Muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde. Por último, não se isole. Esteja cercado por pessoas que podem te ajudar. E busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando. Ele quer te ouvir. Declaro alegria sobre a sua vida. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, amor. O amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele, teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 a 8. De quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor. E disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu. Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento do mundo, entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas se ele não fizesse isso com amor, de nada serviria. Ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não iria adiantar nada. Mais adiante, a partir do versículo 4, ele explica o que é amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós. Quando amamos uns aos outros, ficamos mais parecidos com Jesus, a pessoa que mais amou neste mundo. Amou tanto que deu sua própria vida por nós. Como cristãos, nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo. E é impossível que isso aconteça se não amarmos. É importante ressaltar que amar é um mandamento. Portanto, é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias. Do levantar ao deitar, através de cada atitude nossa, precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações. Quando temos esta consciência, enxergamos o próximo de maneira diferente. Lembre-se de que amar é uma decisão. Devemos amar até aqueles que nos chateiam. Pois, foi isso que Jesus fez. Ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito. Sei que pode ser uma tarefa difícil, mas lembre-se, Deus está com você. Ore e peça ajuda a ele. Também ore pela vida de seus inimigos. O Senhor tem poder para agir em todas as situações. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, benignidade. Você sabe o que significa benignidade? Bem, é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como generosidade, bondade e benevolência. Isso é, agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, comportando-se com base na lealdade e fidelidade, sendo um fruto do Espírito Santo. Sendo um fruto do Espírito Santo, assim como o amor, o gozo, a alegria, a paz e a longaminidade, a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós, quando somos guiados por Ele. Em Miqueias, capítulo 6, verso 8, está escrito, Ele te declarou, ó homem, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então, podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo. Nós, filhos de Deus, devemos obedecer a sua vontade. Nós, filhos de Deus, devemos obedecer a vontade dEle, revelada em sua palavra, praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros. Um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo, que durante seu tempo na Terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores, inclusive no momento de sua crucificação, quando Ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal, como está relatado em Lucas capítulo 23, verso 34. Onde há benignidade, não há lugar para maldade, ódio ou rancor, porque as ações são guiadas pelo amor. Acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade, aprendemos a ser benignos, com outras pessoas também. Da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos, nós também devemos amar e ajudar o próximo. O nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus, pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória, mas sim para honrar o Senhor. Para finalizar, deixo aqui a passagem de Provérbios, capítulo 12, verso 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas, ele condenará. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, bondade. A palavra de Deus nos instrui a ser bondosos, uns com os outros e com todos, isto é, sem excepção de pessoas. Não é para ser bondosos só com aqueles que queremos, mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos. A maldade não combina com servir ao Senhor, pois como já sabemos, nosso Pai não é maldoso, mas sim justo, e como está escrito em Deuteronômios, capítulo 7, verso 9, ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. No mundo, há tanta maldade porque nele jaz o maligno, como está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 19, e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses, são egoístas, buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo. Ser bondoso implica em ser humilde, de coração, o que exige que deixemos o ego de lado, porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos, não estaremos, porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos, não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo. Existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente, mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Nessa luta devemos estar preparados, revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra. Hoje te convido a repensar suas atitudes, examine os seus comportamentos. No seu coração há espaço para o egoísmo? Você é bondoso com o próximo? Sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir? Reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar, ore a Deus, peça sua ajuda e direção. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. Fé A fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades. É bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus, pois como está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 19, Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor. Então, como está descrito em Hebreus, capítulo 11, verso 11, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Então, quando temos fé, confiamos na fidelidade de nosso Pai. Não temos dúvidas de que tudo o que Deus diz a verdade acontecerá. Em outras palavras, é não duvidar das promessas feitas pelo Criador. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o Rei Davi, mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele. Isso porque não se nasce com ela, nem se era da tal qualidade. Desta forma, a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus. Esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor, dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar. Além disso, ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo, como está descrito no Salmo 27. E sabe qual a melhor parte disso tudo? Assim como Davi, podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra. Estude a Bíblia, tire um tempo para meditar em tudo o que Deus tem feito na sua vida. Pois um coração grato, consequentemente, será um coração cheio de fé. Não desista na adversidade, seja persistente, confiando que Deus cumpre o que Ele diz, pois a sua fidelidade dura para sempre. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, a alegria. Nos tempos atuais, a alegria parece estar em escassez no mundo, onde há espaço para tanto medo, preocupação, desânimo, ansiedade e depressão. Mas nosso Pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade. A felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo. Afinal, como está escrito em Aquilesiastes, capítulo 3, verso 4, há tempo para chorar e tempo para rir, tempo para lamentar e tempo para dançar. Já a alegria, segundo a Bíblia, preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria. Em João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz, Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto mencionado por ele inclui muita alegria. A Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz. A felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer. Deus quer que você experimente momentos felizes, mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional. Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la. As evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão, o contentamento, o otimismo, o senso de liberdade e outras atitudes positivas. Deus não espera que a todo momento estejamos felizes. Na verdade, existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem, mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão. Na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane. Em Mateus capítulo 26, verso 38, está escrito Então lhes disse A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. A tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas causas doença, perda, desilusão, culpa, sofrimento, isolamento, entre outros. Mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria. Também compreendo que seja importante ressaltar Depressão não é falta de Deus. Querido irmão, caso esteja passando por isso, não se sinta culpado. Na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza. Entre eles estão Elias, Jó, Jeremias. Nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis. E lembre que você não está sozinho. É sábio procurar ajuda, tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos. Muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde. Por último, não se isole. Esteja cercado por pessoas que podem te ajudar. E busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando. Ele quer te ouvir. Declaro alegria sobre a sua vida. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, amor. O amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele, teremos como base a passagem de 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 8, de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu. Mas, se ele não tivesse amor, as pessoas não entenderiam nada. Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento do mundo, entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas, se ele não fizesse isso com amor, de nada serviria. Ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado. Mas, se não tivesse amor, isso não iria adiantar nada. Mais adiante, a partir do versículo 4, ele explica o que é amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós. Quando amamos uns aos outros, ficamos mais parecidos com Jesus, a pessoa que mais amou neste mundo. Amou tanto que deu sua própria vida por nós. Como cristãos, nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo. E é impossível que isso aconteça se não amarmos. É importante ressaltar que amar é um mandamento, portanto, é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias. Do levantar ao deitar. Através de cada atitude nossa, precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações. Quando temos esta consciência, enxergamos o próximo de maneira diferente. Lembre-se de que amar é uma decisão. Devemos amar até aqueles que nos chateiam, pois foi isso que Jesus fez. Ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito. Sei que pode ser uma tarefa difícil, mas lembre-se, Deus está com você. Ore e peça ajuda a Ele. Também ore pela vida de seus inimigos. O Senhor tem poder para agir em todas as situações. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, benignidade. Você sabe o que significa benignidade? Bem, é a qualidade de quem é benigno, ou seja, dotado de características boas, como generosidade, bondade e benevolência. Isso é, agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo, comportando-se com base na lealdade e fidelidade, sendo um fruto do Espírito Santo. Sendo um fruto do Espírito Santo, assim como o amor, o gozo, a alegria, a paz e a longaminidade, a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós, quando somos guiados por Ele. Em Miqueias, capítulo 6, verso 8, está escrito, Ele te declarou, ó homem, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade, e andes humildemente com o teu Deus. Então, podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo. Nós, filhos de Deus, devemos obedecer a sua vontade. Nós, filhos de Deus, devemos obedecer a vontade dEle, revelada em sua palavra, praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros. Um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre, Jesus Cristo, que durante seu tempo na Terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores, inclusive no momento de sua crucificação, quando Ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal, como está relatado em Lucas, capítulo 23, verso 34. Onde há benignidade? Não há lugar para maldade, ódio ou rancor, porque as ações são guiadas pelo amor. Acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade, aprendemos a ser benignos, com outras pessoas também. Da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos, nós também devemos amar e ajudar o próximo. O nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus, pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória, mas sim para honrar o Senhor. Para finalizar, deixo aqui a passagem de Provérbios, capítulo 12, verso 2. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, bondade. A palavra de Deus nos instrui a ser bondosos, uns com os outros e com todos, isto é, sem excepção de pessoas. Não é para ser bondosos só com aqueles que queremos, mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos. A maldade não combina com servir ao Senhor, pois como já sabemos, nosso Pai não é maldoso, mas sim justo, e como está escrito em Deuteronômios, capítulo 7, verso 9, ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. No mundo, há tanta maldade porque nele jaz o maligno, como está escrito em 1 João, capítulo 5, verso 19. E em consequência disso, porque as pessoas buscam seus próprios interesses, são egoístas, buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo. Ser bondoso implica em ser humilde, de coração, o que exige que deixemos o ego de lado, porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos, não estaremos, porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos, não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo. Existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente, mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios, capítulo 6, verso 12, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. Nessa luta, devemos estar preparados, revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra. Hoje, te convido a repensar suas atitudes, examine os seus comportamentos. No seu coração, há espaço para o egoísmo? Você é bondoso com o próximo? Sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir? Reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar, ore a Deus, peça sua ajuda e direção. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo. Fé. A fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades. É bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus, pois como está escrito em Tiago, capítulo 2, verso 19, Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem, mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor. Então, como está descrito em Hebreus, capítulo 11, verso 1, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quando temos fé, confiamos na fidelidade de nosso Pai. Não temos dúvidas de que tudo o que Deus diz a verdade acontecerá. Em outras palavras, é não duvidar das promessas feitas pelo Criador. Um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi, mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele. Isso porque não se nasce com ela, nem se era da tal qualidade. Desta forma, a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus. Esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor, dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar. Além disso, ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo, como está descrito no Salmo 27. E sabe qual a melhor parte disso tudo? Assim como Davi, podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra. Estude a Bíblia, tire um tempo para meditar em tudo o que Deus tem feito na sua vida. pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé. Não desista na adversidade, seja persistente, confiando que Deus cumpre o que Ele diz, pois a sua fidelidade dura para sempre. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão, aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo, a alegria. Nos tempos atuais, a alegria parece estar em escassez no mundo, onde há espaço para tanto medo, preocupação, desânimo, ansiedade e depressão. Mas nosso Pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade. A felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo. Afinal, como está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, verso 4, há tempo para chorar e tempo para rir, tempo para lamentar e tempo para dançar. Já a alegria, segundo a Bíblia, preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria. Em João, capítulo 15, verso 5, Jesus diz, eu sou a videira, vós, as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O fruto mencionado por ele inclui muita alegria. A Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz. A felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer. Deus quer que você experimente momentos felizes, mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional. Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la. As evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão, o contentamento, o otimismo, o senso de liberdade e outras atitudes positivas. Deus não espera que a todo momento estejamos felizes. Na verdade, existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem, mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão. Na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsêmani. Em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito A tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas calças doença, perda, desilusão, culpa, sofrimento, isolamento, entre outros. Mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria. Também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus. Querido irmão, caso esteja passando por isso, não se sinta culpado. Na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza. Entre eles estão Elias, Jó, Jeremias. Nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis. E lembre que você não está sozinho. É sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos. Muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde. Por último, não se isole. Esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando. Ele quer te ouvir. Declaro a alegria sobre a sua vida. Deus te abençoe. Separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão. Aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor. O amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 a 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu. Mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada. Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar. Mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria. Ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada. mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade? bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miquéias capítulo 6 verso 8 está escrito ele te declarou ó homem e que é o que o Senhor pede de ti senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelada em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso Pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz a verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo a alegria nos tempos atuais a alegria parece estar em escassez no mundo onde há espaço para tanto medo preocupação desânimo ansiedade e depressão mas nosso pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade a felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo afinal como está escrito em Eclesiastes capítulo 3 verso 4 há tempo para chorar e tempo para rir tempo para lamentar e tempo para dançar já a alegria segundo a Bíblia preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria em João capítulo 15 verso 5 Jesus diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer o fruto mencionado por ele inclui muita alegria a Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz a felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer Deus quer que você experimente momentos felizes mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la as evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão o contentamento o otimismo o senso de liberdade e outras atitudes positivas Deus não espera que a todo momento estejamos felizes na verdade existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo a tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas calças doença perda desilusão culpa sofrimento isolamento entre outros mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus querido irmão caso esteja passando por isso não se sinta culpado na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza entre eles estão Elias Jó Jeremias nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis e lembre que você não está sozinho é sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde por último não se isole esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando Ele quer te ouvir declaro alegria sobre a sua vida Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor o amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 ao 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade? bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miqueias capítulo 6 verso 8 está escrito então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelado em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz a verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo? assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo a alegria nos tempos atuais a alegria parece estar em escassez no mundo onde há espaço para tanto medo preocupação desânimo ansiedade e depressão mas nosso pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade a felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo afinal como está escrito em Eclesiastes capítulo 3 verso 4 há tempo para chorar e tempo para rir tempo para lamentar e tempo para dançar já a alegria segundo a bíblia preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria em João capítulo 15 verso 5 Jesus diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer o fruto mencionado por ele inclui muita alegria a bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz a felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer Deus quer que você experimente momentos felizes mas seu maior desejo é que você tem a alegria incondicional Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la as evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão o contentamento o otimismo o senso de liberdade e outras atitudes positivas Deus não espera que a todo momento estejamos felizes na verdade existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão na bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo a tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas calças doença perda desilusão culpa sofrimento isolamento entre outros mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus querido irmão caso esteja passando por isso não se sinta culpado na bíblia há relatos de muitos fiéis ao senhor que enfrentaram também profunda tristeza entre eles estão Elias Jó Jeremias nosso pai celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis e lembre que você não está sozinho é sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde por último não se isole esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar o momento para conversar com Deus sobre o que está passando Ele quer te ouvir declaro alegria sobre a sua vida Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor o amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 a 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miquéias capítulo 6 verso 8 então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelado em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça a sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crees que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz a verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo a alegria nos tempos atuais a alegria parece estar em escassez no mundo onde há espaço para tanto medo preocupação desânimo ansiedade e depressão mas nosso pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade a felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo afinal como está escrito em Aquilesiastes capítulo 3 verso 4 já a alegria segundo a Bíblia preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria em João capítulo 15 verso 5 Jesus diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer o fruto mencionado por ele inclui muita alegria a Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz a felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer Deus quer que você experimente momentos felizes mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la as evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão o contentamento o otimismo o senso de liberdade e outras atitudes positivas Deus não espera que a todo momento estejamos felizes na verdade existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo a tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas calças doença perda desilusão culpa sofrimento isolamento entre outros mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus querido irmão caso esteja passando por isso não se sinta culpado na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza entre eles estão Elias Jó Jeremias nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis e lembre que você não está sozinho é sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde por último não se isole esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando Ele quer te ouvir declaro alegria sobre a sua vida Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor o amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 ao 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade? bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miquéias capítulo 6 verso 8 está escrito ele te declarou ó homem e que é o que o Senhor pede de ti senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelado em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz a verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo a alegria nos tempos atuais a alegria parece estar em escassez no mundo onde há espaço para tanto medo preocupação desânimo ansiedade e depressão mas nosso pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade a felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo afinal como está escrito em Aquilesiastes capítulo 3 verso 4 há tempo para chorar e tempo para rir tempo para lamentar e tempo para dançar já a alegria segundo a Bíblia preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria em João capítulo 15 verso 5 Jesus diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer o fruto mencionado por ele inclui muita alegria a Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz a felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer Deus quer que você experimente momentos felizes mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la as evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão o contentamento o otimismo o senso de liberdade e outras atitudes positivas Deus não espera que a todo momento estejamos felizes na verdade existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo a tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas calças doença perda desilusão culpa sofrimento isolamento entre outros mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus querido irmão caso esteja passando por isso não se sinta culpado na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza entre eles estão Elias Jó Jeremias nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis e lembre que você não está sozinho é sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde por último não se isole esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando ele quer te ouvir declaro alegria sobre a sua vida Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor o amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 a 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade? bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miqueias capítulo 6 verso 8 está escrito ele te declarou ó homem e que é o que o Senhor pede de ti senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelado em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de Provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz a verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo? assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo a alegria nos tempos atuais a alegria parece estar em escassez no mundo onde há espaço para tanto medo preocupação desânimo ansiedade e depressão mas nosso pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade a felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo afinal como está escrito em Eclesiastes capítulo 3 verso 4 há tempo para chorar e tempo para rir tempo para lamentar e tempo para dançar já a alegria segundo a Bíblia preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria em João capítulo 15 verso 5 Jesus diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer o fruto mencionado por ele inclui muita alegria a Bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz a felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer Deus quer que você experimente momentos felizes mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la as evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão o contentamento o otimismo o senso de liberdade e outras atitudes positivas Deus não espera que a todo momento estejamos felizes na verdade existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão na Bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo a tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas calças doença perda desilusão culpa sofrimento isolamento entre outros mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus querido irmão caso esteja passando por isso não se sinta culpado na Bíblia há relatos de muitos fiéis ao Senhor que enfrentaram também profunda tristeza entre eles estão Elias Jó Jeremias nosso Pai Celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis e lembre que você não está sozinho é sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde por último não se isole esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando ele quer te ouvir declaro alegria sobre a sua vida Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor o amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 a 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade? bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miqueias capítulo 6 verso 8 está escrito ele te declarou ó homem e que é o que o Senhor pede de ti senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelado em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de Provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrita em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz a verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo a alegria nos tempos atuais a alegria parece estar em escassez no mundo onde há espaço para tanto medo preocupação desânimo ansiedade e depressão mas nosso pai nos chamou para sermos alegres e gostaria de começar esse texto diferenciando alegria e felicidade a felicidade é uma emoção e Deus não espera que as pessoas fiquem neste estado emocional o tempo todo afinal como está escrito em Eclesiastes capítulo 3 verso 4 há tempo para chorar e tempo para rir tempo para lamentar e tempo para dançar já a alegria segundo a bíblia preenche um vazio espiritual através de um relacionamento de intimidade com aquele que é a pura alegria em João capítulo 15 e verso 5 Jesus diz eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer o fruto mencionado por ele inclui muita alegria a bíblia fala com muito mais frequência de alegria do que de ser feliz a felicidade é um sentimento de alegria que depende de algo bom acontecer Deus quer que você experimente momentos felizes mas seu maior desejo é que você tenha alegria incondicional Jesus afirmou que a alegria dele permanece em nós e que ninguém pode tirá-la as evidências da verdadeira alegria na vida de alguém é a gratidão o contentamento o otimismo o senso de liberdade e outras atitudes positivas Deus não espera que a todo momento estejamos felizes na verdade existem momentos em que iremos nos entristecer e está tudo bem mas não podemos deixar de ter a esperança de que dias melhores virão na bíblia é relatado que até Jesus se entristeceu no Getsemane em Mateus capítulo 26 verso 38 está escrito então lhes disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte ficai aqui e velai comigo a tristeza profunda e prolongada torna-se depressão e pode ter muitas causas doença perda desilusão culpa sofrimento isolamento entre outros mas quero te lembrar que Deus quer e pode restaurar a sua alegria também compreendo que seja importante ressaltar depressão não é falta de Deus querido irmão caso esteja passando por isso não se sinta culpado na bíblia há relatos de muitos fiéis ao senhor que enfrentaram também profunda tristeza entre eles estão Elias Jó Jeremias nosso pai celestial está conosco mesmo nos momentos difíceis e lembre que você não está sozinho é sábio procurar ajuda tanto de pastores e líderes quanto de psicólogos e médicos muitas doenças emocionais podem estar ligadas a problemas físicos de saúde por último não se isole esteja cercado por pessoas que podem te ajudar e busque separar um momento para conversar com Deus sobre o que está passando ele quer te ouvir declaro alegria sobre a sua vida Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo amor o amor é o primeiro fruto mencionado e para entendermos um pouco melhor sobre ele teremos como base a passagem de 1 Coríntios capítulo 13 do verso 1 ao 8 de quando o apóstolo Paulo estava ensinando em uma igreja sobre o verdadeiro amor e disse que até poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e no céu mas se ele não tivesse amor as pessoas não entenderiam nada Paulo ainda continuou afirmando que poderia ter dom de anunciar mensagens de Deus ter todo o conhecimento do mundo entender todos os segredos que existem e ter tanta fé que até poderia tirar montanhas do seu lugar mas se ele não fizesse isso com amor de nada serviria ele poderia dar tudo o que tinha e até mesmo entregar o seu corpo para ser queimado mas se não tivesse amor isso não iria adiantar nada mais adiante a partir do versículo 4 ele explica o que é amor o amor é paciente o amor é bondoso não inveja não se vangloria não se orgulha não maltrata não procura seus próprios interesses não se ira facilmente não guarda rancor o amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade tudo sofre tudo crê tudo espera tudo suporta o apóstolo queria nos ensinar que o amor dura para sempre e é o maior presente de Deus para nós quando amamos uns aos outros ficamos mais parecidos com Jesus a pessoa que mais amou neste mundo amou tanto que deu sua própria vida por nós como cristãos nosso maior desejo deve ser parecer cada vez mais com Cristo e é impossível que isso aconteça se não amarmos é importante ressaltar que amar é um mandamento portanto é uma decisão que deve ser tomada por nós todos os dias do levantar ao deitar através de cada atitude nossa precisamos decidir amar e manifestar isso através de nossas ações quando temos esta consciência enxergamos o próximo de maneira diferente lembre-se de que amar é uma decisão devemos amar até aqueles que nos chateiam pois foi isso que Jesus fez ele amou independente de quem era a pessoa ou do que tinha feito sei que pode ser uma tarefa difícil mas lembre-se Deus está com você ore e peça ajuda a ele também ore pela vida de seus inimigos o Senhor tem poder para agir em todas as situações Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo benignidade você sabe o que significa benignidade bem é a qualidade de quem é benigno ou seja dotado de características boas como generosidade bondade e benevolência isso é agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo comportando-se com base na lealdade e fidelidade sendo um fruto do Espírito Santo sendo um fruto do Espírito Santo assim como o amor o gozo a alegria a paz e a longaminidade a qualidade de ser benigno é produzida pelo Espírito Santo em nós quando somos guiados por ele em Miqueias capítulo 6 verso 8 está escrito Então podemos dizer que a benignidade é uma das qualidades que o Senhor exige de seu povo nós nós filhos de Deus devemos obedecer a sua vontade nós filhos de Deus devemos obedecer a vontade dele revelado em sua palavra praticando atos de misericórdia e demonstrando compaixão uns para com os outros um dos maiores exemplos que temos é o nosso próprio Mestre Jesus Cristo que durante seu tempo na terra demonstrou tamanha benignidade para com os pecadores inclusive no momento de sua crucificação quando ele pediu ao Pai perdoasse aqueles que lhe faziam mal como está relatado em Lucas capítulo 23 verso 34 onde há benignidade não há lugar para maldade ódio ou rancor porque as ações são guiadas pelo amor acredito que quando entendemos que o nosso Deus é cheio desta qualidade aprendemos a ser benignos com outras pessoas também da mesma forma que o Senhor nos ama e ajuda sem merecermos nós também devemos amar e ajudar o próximo o nosso maior motivo para buscar ser cheios de benignidade é alegrar nosso Deus pois tudo aquilo que fazemos não deve ser para nossa própria glória mas sim para honrar o Senhor para finalizar deixo aqui a passagem de Provérbios capítulo 12 verso 2 o homem de bem alcançará o favor do Senhor mas o homem de intenções perversas ele condenará Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo bondade a palavra de Deus nos instrui a ser bondosos uns com os outros e com todos isto é sem excepção de pessoas não é para ser bondoso só com aqueles que queremos mas com qualquer pessoa e até mesmo outros seres vivos a maldade não combina com servir ao Senhor pois como já sabemos nosso Pai não é maldoso mas sim justo e como está escrito em Deuteronômios capítulo 7 verso 9 ele mantém sua aliança e bondade com todos os que o amam e obedecem aos seus mandamentos no mundo há tanta maldade porque nele jaz o maligno como está escrito em 1 João capítulo 5 verso 19 e em consequência disso porque as pessoas buscam seus próprios interesses são egoístas buscando tudo a sua maneira e em seu próprio tempo ser bondoso implica em ser humilde de coração o que exige que deixemos o ego de lado porque enquanto pensamos apenas em nós mesmos não estaremos porque enquanto pensarmos apenas em nós mesmos não estaremos aptos para exercer a bondade ao próximo existem muitas pessoas que não serão bondosas com a gente mas precisamos lembrar que como está escrito em Efésios capítulo 6 verso 12 a nossa luta não é contra carne e sangue mas sim contra principados e potestades príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade nessa luta devemos estar preparados revestidos da armadura de Deus e fortalecidos na sua palavra hoje te convido a repensar suas atitudes examine os seus comportamentos no seu coração há espaço para o egoísmo você é bondoso com o próximo sua luta tem sido contra pessoas ou contra o mal que tem usado a vida delas para te atingir reserve um momento do seu dia para analisar seu comportamento e se sentir que existe algo que precisa mudar ore a Deus peça sua ajuda e direção Deus te abençoe separe um tempo e um lugar para meditar nesta reflexão aprendendo sobre o fruto do Espírito Santo fé a fé é uma qualidade que nos dá força para vencer o mal e as adversidades é bom lembrar que a fé não se trata apenas de acreditar em Deus pois como está escrito em Tiago capítulo 2 verso 19 tu crês que há um só Deus fazes bem também os demônios o creem e estremecem mas também acreditam na fidelidade do nosso Senhor então como está descrito em Hebreus capítulo 11 verso 1 ora a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vem então quando temos fé confiamos na fidelidade de nosso Pai não temos dúvidas de que tudo que Deus diz é verdade acontecerá em outras palavras é não duvidar das promessas feitas pelo Criador um dos maiores exemplos de fé na Bíblia é o rei Davi mas nem todo mundo de sua família tinha uma fé como a dele isso porque não se nasce com ela nem se era da tal qualidade desta forma a fé de Davi foi um resultado de seu relacionamento com Deus esse personagem tão importante meditava nos feitos do Senhor dava valor ao tabernáculo e sentia prazer em adorar além disso ele sempre orava ao Senhor e desejava ser instruído pelo caminho certo como está descrito no Salmo 27 e sabe qual a melhor parte disso tudo assim como Davi podemos ter nossa fé fortalecida através do conhecimento da palavra estude a Bíblia tire um tempo para meditar em tudo que Deus tem feito na sua vida pois um coração grato consequentemente será um coração cheio de fé não desista na adversidade seja persistente confiando que Deus cumpre o que ele diz pois a sua fidelidade dura para sempre Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe